Ricardo Nunes, pesquisa então, data folha, agora, isso aqui tudo que eu tô mostrando pra vocês tá no agregador de pesquisas do O Povo, tá lá na página do, pra quem é assinante do O Povo Mais pode ter acesso a tudo isso aqui. Então vamos lá, data folha de hoje, Ricardo Nunes, 27%, Guilherme Boulos, 26%, colado ali, Pablo Marçal, como eu falei há pouco, ele já descolando agora, ficando com 19%, portanto, há 7 pontos percentuais aí de Guilherme Boulos, fora da margem de erro, né, Gualter? E aí em seguida, Tabata Amaral, 8%, Branco Nulo, 6%, Datena, 6%, Marina Helena, 3%, Não Sabe, 3%, Bebeto Haddad, 1% e não pontuam Altino Prazer e João Pimenta e Ricardo Senesi. Walter Jorge, não me parece aqui que a pesquisa feita, essa daqui foi integralmente feita depois do, da cadeirada, né? Da cadeirada e do segundo debate, né? E do segundo debate. Teve umas tensões lá, mas não teve cadeirada. É, parece que Pablo Marçal perdeu alguns, algumas, né? É, o que parece... Mas Datena também não ganhou muito. Não, não, bom, todos os movimentos se dão dentro da margem de erro, então imaginemos que talvez não tenha mudado tanto em relação à última pesquisa. Agora, o que está aparecendo, isso a gente já teve a oportunidade de discutir aqui, me parece que realmente a estratégia do Pablo Marçal funcionou muito para aquele impulsionamento dele, para aquele crescimento, mas não está mais se vindo para ele agora começar a ampliar o leque de apoios que ele obtém. Então, isso está fazendo com que ele, vou falar que ele esteja estagnado, mesmo que esteja se movimentando para baixo, mas que ele, de fato, ele tenha dificuldade para continuar nesse pilotão de cima e está consolidando, de fato, realmente esse cenário de uma disputa entre o prefeito Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Há uma projeção, historicamente, um candidato de esquerda, ele fica em torno de 30% dos votos, isso em todas as eleições de São Paulo, então o Boulos possivelmente vai chegar a esse estágio, então é difícil a gente imaginar que esse segundo turno não tenha candidatura do Boulos nesse segundo turno, no segundo turno, e no caso do Ricardo Nunes, ele disputava, ele estava sendo muito ameaçado pelo Pablo Marçal. Com a distância que está ficando, nessa pesquisa aqui de oito pontos, está ficando difícil do Pablo Marçal, até porque ele já gastou, eu acho, todas as armas estratégicas que ele tinha e deixou de ser novidade, deixou de ser aquele caracterizado, e começou a ser uma pessoa inconveniente, começou a aparecer de maneira clara para o eleitor aquilo que já se percebia desde o começo, que era uma pessoa inconveniente. Tanto que esse episódio da agressão que ele sofreu do Datena durante um debate, as pessoas tanto foram capazes de compreender que o Datena errou, tanto que o Datena não cresceu, pelo contrário, ele até se movimenta para baixo, como de outra parte o próprio Marçal perde. Então, as pessoas conseguiram compreender que aquele foi um episódio e que os dois erraram, não foi quem bateu e quem apanhou.